A presidência, nos termos o parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a segunda fase da ordem do dia, que é compreendente, a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número 532 de 2019, em turno único de autoria do deputado professor Wendel Mesquita, que requer que seja encaminhado a apreciar a Secretaria do Estado do Meio Ambiente, envolvimento sustentável, pedir de providência para que os caminhões que transportam minério de ferro próximo ao Santuário Basílica Nossa Senhora do Piedade, utilizem outra rota, a fim de não prejudicar as atividades turísticas de quem visita o santuário. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que concordam permanecer com a comissão, aprovado. Para a declaração de voto? Com a palavra para a declaração de voto, a deputada Laura Serrano. Eu acredito que, nesse caso, o Executivo realmente vai ter mais informações para poder deliberar e decidir sobre essa rota alternativa, dado que o requerimento não apresenta maiores informações. A gente não sabe como seria essa rota, quais são os impactos disso. E lembro também que a análise do fluxo de caminhões faz parte da análise do licenciamento ambiental e seus impactos. Então, acredito que isso esteja sendo levado em consideração, mas, como eu creio que eles vão poder fazer uma análise mais pormenorizada, com mais dados, por isso, meu voto a favor. Ok. Passamos à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, recebemos aqui o requerimento de autoria do nosso vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, que solicite nos seus sentimentais que seja realizada audiência pública para debater o estágio atual do cooperativismo em Minas Gerais, na primeira semana de julho, por ocasião da comemoração do Dia Internacional do Cooperativismo. Em votação, requerimentos. Senhores deputados, que concordam pela minha comissão, aprovado. A presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação. Requerimento da deputada Leninha, que requer, nos termos regimentais, que seja realizada audiência para debater e traçar estratégias para mobilizar a sociedade em Minas Gerais, para reafirmar o Banco do Nordeste do Brasil enquanto agente de desenvolvimento regional e motor da economia dos vários estados nos quais se estão inserindo, através do financiamento, as atividades produtivas. Próximo requerimento é o 13.15 de 2019, de autoria do deputado Virgílio Guimarães, que requer a essa comissão, nos termos regimentais, seja encaminhada a Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de providência para elaborar um novo traçado de vias de escoamento de materiais oriundos às atividades minerais localizadas na Serra da Piedade. Um novo traçado extinto daquele já licenciado, tendo como objetivo se evitar ao máximo a interferência com as vias já existentes, bem como atividades e equipamentos religiosos locais locais. Antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra, se caso o deputado, o senhor deputado queira fazer alguma manifestação. Não havendo, passamos ao encerramento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presenças parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Aplausos. 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 Aplausos.